Na semana da Mamãe da ONU, uma mensagem especial pra você mulher que precisa se cuidar. O Ver Mais traz muitos assuntos que podem te inspirar. Hoje tem dica de maquiagem pra nós. A maquiadora Naila Vieira vai mostrar tudinho. E a modelo é especial. É a maravilhosa Mariani Goncho. Vem comigo! Oi! Dia das Mães está chegando. Então pra você, mamãe, que quer sair com o seu filho, hoje você vai aprender uma maquiagem com técnica de pele madura. A pele dela já está preparada. Então já está limpa, hidratada e já apliquei o primer. E agora a gente vai pra aplicação da base. Então pra aplicação da base, hoje a gente vai utilizar uma base mais hidratante, mais fluida, com acabamento mais leve, que é o ideal pra pele madura. Já preparei minha base, diluí ela um pouquinho com um olhinho hidratante, pra ela ficar mais fluida ainda. E vou fazer a aplicação com um pincel de pó, que é aquele pincel mais fofinho pra deixar uma pele bem leve. Então pega um pouquinho de produto, vai aplicando aos poucos, com batidinhas arrastadas. E a gente vai dando acabamento com a esponjinha. E agora eu vou fazer uma segunda camada em alguns pontos específicos. Então aqui abaixo dos olhos. Agora nós iremos pra parte do contorno em creme. Então pego aqui esse produtinho, que ele é um stick. Então aqui do início da orelha, em direção à boca, começo dando batidinhas bem leve, pra não abrir a base que a gente colocou embaixo. E eu venho trazendo até três dedos da boca. E com o restinho de produto que tem no pincel, a gente leva pra testa e maxilar. Pode voltar com a esponja, dando leves batidinhas, pra tirar qualquer marcação e deixar um acabamento mais bonito. Pra parte da selagem da pele, a gente vai utilizar um pó solto, que é aquele pó bem fininho. Então você precisa fugir do pó compacto, porque ele vai marcar ainda mais as linhas de expressão. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar a marcação da base que fica aqui abaixo dos olhos. Então olha lá em cima, vem com a esponjinha. E vai tirar essa marcaçãozinha aqui, essa base que fica acumulada. Então com a esponjinha de veludo, venho pressionando contra a pele, pra deixar essa parte bem seladinha. Não ter perigo da base escorrer, ou então não durar muito a maquiagem. Eu já venho tirando o excesso. Com o pincel de pó, que é o pincel maior, aquele bem fofinho. E eu vou fazendo essa parte da selagem da pele por partes. Então primeiro abaixo dos olhos, depois maxilar, testa. Então depois da selagem da pele, a gente vai pro contorno em pó, que é pra acender um pouquinho mais esse contorno em creme que a gente fez. A gente vai pra aplicação do blush, então o mesmo esquema. Pega um pouquinho de produto e tira o excesso pra não ficar aquela chinelada no rosto. Então venho aplicando. A gente vai colocar um pouquinho só de iluminador, só pra dar aquela pele mais viçosa, hidratada. Então pego um pouquinho de produto. Agora eu vou fazer a aplicação de uma bruma hidratante e fixadora pra tirar esse efeito de muito produto na pele. Então deixar a pele um pouco mais hidratada. Então coloco bastante produto. Enquanto o produto ainda estiver no rosto, aquele efeito molhado, fica com o rosto bem relaxadinho, pra não marcar nada nas linhas de expressão. Vou fazer uma leve correção nas sobrancelhas. Então tô aqui com uma pastinha e eu venho só devolvendo a cor dessa sobrancelha, porque como a gente aplicou a base, fica um pouquinho de resquício de produto. Para o esfumado, a gente vai começar com o marrom bem clarinho. Então vou começar com essa cor aqui e depois a gente vai intensificando esse esfumado. Então venho fazendo a aplicação do produto em toda a pálpebra. Com o pincel de esfumar, que são esses mais gordinhos. Um marrom um pouquinho mais escuro, que é esse tom aqui. E com o pincel um pouquinho menor, venho pegando um pouquinho do produto e vou aplicar só na pálpebra móvel. O marrom mais escuro e um pincel bem pequenininho. E vai fazer a aplicação bem rente à raiz dos cílios inferiores. E com o marrom mais clarinho que a gente usou primeiro, eu venho fazendo a transição desse marrom mais escuro com a pele, pra não ficar aquela marcação da sombra. Agora a gente vai fazer a aplicação da máscara de cílios. E como ela já tem extensão de cílios, a gente vai colocar só embaixo. Mas se você não tem extensão, pode caprichar na máscara de cílios. E pra finalizar essa maquiagem, a gente vai fazer a aplicação de um gloss com cor. O make finalizada. O segredo é caprichar na hidratação e escolher produtos mais fluidos, mais cremosos. E agora você já está pronta pra curtir aí o seu dia das mães com o seu filho. Que linda, gente! Olha só que mulher maravilhosa, gente! Ela é uma inspiração, viu? A Mariani Goncho, ela é uma grande influenciadora. E que motiva, né? Nós, mulheres. Mariani, obrigada, viu? E a Naila Vieira, nem falo, né, gente? Que maravilhosa essa maquiadora que deixa a gente assim todo dia. Mariani, obrigada!